Salve torcida Tricolor! Peço que se inscreva no canal curta o vídeo e deixe o like para ficar por dentro das notícias diárias do nosso Tricolor. Entenda por que vice na Copa Sul-Americana deverá decretar saída de veteranos do São Paulo. O vice-campeonato do São Paulo na Copa Sul-Americana impediu o time de assegurar uma vaga na Libertadores da América. E com o caminho pelo Brasileirão bem distante, a tendência é que o cenário atrapalhe a continuidade de Miranda, Rafinha e Eder, os três jogadores mais experientes do elenco. O trio tem contrato até o fim deste ano, mas sem vaga na Libertadores o mais provável é que nenhum deles renove com o Tricolor e siga na equipe na próxima temporada. Miranda e Eder são os mais propensos a sair no fim de 2022. O zagueiro revelou ao GE, no início da semana, que definiria seu futuro após a final do último sábado. Com a derrota, a tendência é que não fique. Eder, por sua vez, não deveria ficar nem mesmo com a conquista do título. O atacante tem um alto custo para o clube, e não vem sendo tão aproveitado pelo treinador Rogério Senne, embora tenha marcado seis gols na temporada. A situação mais indefinida é a de Rafinha. O contrato do lateral com o São Paulo possui uma cláusula que renova o acordo automaticamente por mais uma temporada. Rafinha precisaria participar de 60% dos jogos do Tricolor, com pelo menos 45 minutos em campo, para acionar o gatilho dessa cláusula. Até agora, ele tem 38 partidas com pelo menos 45 minutos em campo e precisa de mais oito para atingir 46, o necessário, dentro dos 77 compromissos que o São Paulo somará até o fim do Brasileirão. Na partida do último sábado a dupla Rafinha e Miranda não foi utilizada, que foi preterida por garotos. Eder, por sua vez, entrou no segundo tempo, teve uma boa chance obrigando o goleiro adversário fazer uma boa defesa, mas isso não garante sua permanência. É aí, torcedor. Vocês acham que algum deles deveria ficar?